O que é uma Contribaustiqueira? O que é uma Contribaustiqueira? Ahm, que merda é essa? Ué, o que é uma Contribaustiqueira? As ideias, é cada coisa que você escreve. Mas por que eu tenho que fazer isso? Meu Deus cara, que idiotice Beleza, deixa que eu resolvo isso Na moral, vou te falar, a evolução que a gente teve foi bem boa Verdade mano, eu me sinto feliz em saber que o pessoal parou de usar a gente para fazer vídeos tóxicos Tipo, parar não parou, até porque tem uns cabeça aí que está fazendo besteira Tipo o tal daquele do Bilar, mas isso não vem ao caso É, eu amei esse novo conteúdo, o pessoal está fazendo umas lutas daoras Pois é, que isso continue assim Por que que eu estou sentindo que vai dar merda? Que isso pai, exagerou ai Oxy, um clone de mim? Pera, você é uma animação Ai bola perfeita, até que é legal as coisas que dá pra fazer aqui E era exatamente você que eu estava procurando E ala mano, que cara brisado Aliás, porque você está me procurando, eu não estou te devendo nem nada Por que? Você ainda tem a audácia de perguntar? Não percebe o caos que você fez na nossa comunidade? Você manchou a minha imagem Eu estou aqui pra consertar a cagada que você fez Vai fazer o que? Chamar a Rondônia? Mas isso nem é culpa no Terra, Rondônia? Irmão, Rondônia é um estado Para que que eu chamaria ela para lutar? Ela nem força tem Ué, mas esse não era o lugar que a Rondônia é um deus Eu não estou entendendo onde essas bolas perfeitas querem chegar Mas se bem que, talvez, eu acho que eu entendi Mas antes, vou brincar um pouco com isso Esquece esse assunto, Alias Se é bonito ou humano, passa o zap bebê Pode nem mais elogiar Cê é feio para cará Ai pro pau, bola perfeita Caraca, é muito legal esses poderzinhos Que dá pra usar aqui Mano, por que cê me chama de bola perfeita? Você também é uma bola perfeita Mas está beleza Vem pro fight E é Se bem que isso é verdade Vem tranquilo Caraca, que daura Oxi, como eu vim parar aqui? Lascou Ham, por que não aconteceu nada? Não me mata, não me mata, não me mata Isso não é culpa nossa Eu juro Que? Ei, idiota É lógico que eu sei que a culpa não é sua Eu sei que Independente do jeito que você seja Você não vai deixar de ser uma contribal E cara Não liga para o que o povo fala Eu sei que vocês quebram muitas das nossas regras Mas o que isso vai mudar? O humor continua sendo o mesmo Até porque nem é todo mundo que consegue desenhar igual aos que fazem animação Eu vejo potencial em vocês Eu sei que dá pra melhorar Eu confio em você Contanto que você faça o certo Eu confio sim Eu já vou indo agora Tenho coisas pra fazer Gostei da que viu Ei, Brasil Animação Obrigado por tudo, irmão Muito obrigado de verdade pelos conselhos E por essa nossa experiência por agora De nada, amigo Bom conteúdo aí pra vocês Música 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 Se inscreva no canal.